Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos novamente falar do assunto que eu tratei ontem a possível nova prorrogação do auxílio emergencial e no valor de 500 reais que foi o que Paulo Guedes informou tá certo? Isso já está acontecendo, muitas conversas rolando sobre isso eu trouxe um vídeo explicativo para vocês sobre esse assunto ontem, porém de sexta-feira geralmente o vídeo não pega muitas visualizações eu não sei o que acontece, eu não sei se o YouTube não notifica os inscritos mas olha só, vamos falar então sobre a dificuldade do governo de achar um meio, fonte de recursos para aumentar o valor do auxílio Brasil, ou seja, o auxílio Brasil ainda não está certo que será com o valor superior e devido a isso, a nova prorrogação do auxílio emergencial vira uma nova opção para o governo porque como vocês sabem, o auxílio emergencial não entra na regra do teto de gastos com isso o governo pode pagar o auxílio sem se endividar, tá certo? então eu vou falar para vocês sobre tudo isso neste vídeo já deixa o seu like que é muito importante, tá certo? se inscreva no canal, clique no botão abaixo em inscrever-se e ative o sininho de notificações assim você não perde nada do que eu trago para vocês aqui no canal todos os dias após a vinheta vamos começar com as informações olha só, então eu trouxe essa informação para vocês ontem o impasse com os precatórios e o imposto de renda aumenta a pressão sobre prorrogação do auxílio emergencial olha só, o que eu disse para vocês ontem então basicamente a dificuldade do governo em resolver os pagamentos do precatório e a falta da previsão orçamentária para custear novo programa, o Auxílio Brasil tem feito crescer a pressão para se estender o auxílio emergencial que termina no mês que vem uma parte do governo quer o auxílio Brasil de 300 reais para 17 milhões de pessoas a partir de novembro com a solução dos precatórios e a reforma do imposto de renda mas essas duas medidas aqui não estão andando, não estão conseguindo ser efetivada a solução dos precatórios e a reforma do imposto de renda e se isso aqui não conseguir ir para frente, o governo não terá dinheiro para pagar o valor do Auxílio Brasil de 300 reais e para 17 milhões de pessoas no próximo ano em 2022 tá certo? por quê? porque 300 reais já é um valor quase que o dobro do que é pago atualmente e no momento 17 milhões seriam 3 milhões de pessoas a mais incluídas, incluídas nesses pagamentos já a outra parte do governo torce para a prorrogação do auxílio emergencial no valor maior e para o dobro de pessoas ou seja, um valor maior e dobro de pessoas seria basicamente o mesmo número de pessoas que recebiam o auxílio no ano passado o que pode ser mais danoso para o equilíbrio orçamentário inclusive com possibilidade de que essa despesa fique fora do teto de gastos então uma parte então do governo quer que o valor seja maior que haja essa prorrogação e para o dobro de pessoas mas isso pode gerar alguns problemas fiscais e do outro lado eles querem o Auxílio Brasil de 300 reais mas não há até o momento nada certo sobre as medidas que trará essa possibilidade de aumento do Auxílio Brasil além de tudo isso quem está no meio disso e que fica recebendo essas informações de um lado do governo e do outro lado do governo recebendo essas informações é o presidente da república e ele disse o seguinte integrantes do governo pressionam Bolsonaro para levar ao máximo os gastos sociais ou seja, os valores pagos com esses benefícios e o próprio presidente diversas vezes disse que gostaria de um novo benefício de 400 reais ou seja, 400 reais seria mais do que o Auxílio Emergencial e mais do que uma parte do governo quer para o Auxílio Brasil tá certo? e diante de todas essas informações o que Paulo Guedes disse ao receber essas informações? olha só a opinião de Paulo Guedes Paulo Guedes diz que o Auxílio Emergencial pode ser prorrogado com valor de 500 reais isso é claro se realmente não conseguir a reforma do Imposto de Renda e os Precatórios olha só o ministro da Economia Paulo Guedes informou que a aprovação da reforma do Imposto de Renda seria possível renovar a prorrogação do Auxílio Emergencial com parcela de até 500 reais e aí ele diz o seguinte com as suas palavras abre aspas Inadvertidamente o mundo empresarial vai a Brasília e faz um lobby contra o projeto da reforma do Imposto de Renda ele na verdade está atrapalhando o aumento do Bolsa Família disse o Guedes ressaltando que os opositores da medida também não apoiam a elevação do Auxílio Brasil e aí diante disso como diversos opositores não querem o aumento do Auxílio Brasil ele disse o seguinte vai produzir uma reação que é o seguinte então quer dizer que não tem fonte de recursos para o Auxílio Brasil então é o seguinte bota aí 500 reais logo de uma vez e é auxílio emergencial a pandemia está aí a pobreza está muito grande vamos para o vamos ver foi o que ele disse e porque que ele disse se não tem recursos para o Auxílio Brasil vamos votar aí então 500 reais porque pessoal novamente reforçando o auxílio emergencial ele entra com recursos fora do teto de gastos assim o governo não se endivida né oficialmente porque fica fora do teto de gastos os valores gastos com auxílio emergencial e portanto ele fez esse desabafo aí e essa afronta aos opositores se não aprovar aí essas medidas para aumentar o valor do Auxílio Brasil bota 500 reais logo de auxílio emergencial porque esse valor ficará fora do teto de gastos isso foi o que ele disse em relação a essa situação tá certo essa entrevista foi feita a um evento no banco BTG Pactual então sobre isso pessoal qual a opinião de vocês vocês acham que realmente vai conseguir até novembro já está muito próximo que essas medidas sejam efetivadas a reforma do imposto de renda e os precatórios sejam aí realmente concretizado e que possa viabilizar o aumento do Auxílio Brasil para que consiga realmente que migre todos os beneficiários do Bolsa Família para o Auxílio Brasil com esse valor já de 300 que é o que eles querem e que também aumente um pouco o número de beneficiários porque eles querem que seja 300 reais e para 17 milhões de pessoas no momento quem recebe o Bolsa Família são apenas 14.6 milhões tá certo do outro lado se caso isso não acontecer até daqui 30 dias como que foi como o que foi mencionado no jornal o globo que foi a primeira matéria que eu li para vocês se isso não acontecer em 30 dias a outra solução seria prorrogar o auxílio emergencial dado o fato de que também 25 milhões de pessoas que não fazem parte do Bolsa Família ficarão a partir de novembro caso o Auxílio Brasil seja aprovado sem nenhuma renda porque a maioria de que recebe o auxílio emergencial no momento não faz parte do Bolsa Família e essa maioria também grande parte delas não voltou ainda ao mercado de trabalho não tem outra fonte de renda a não ser o do auxílio emergencial o que farão essas pessoas então caso realmente não haja nenhuma prorrogação ou outro meio para incluir essas pessoas a algum benefício social deixe a opinião de vocês o que vocês acham sobre isso a opinião de vocês é muito importante comentem aí abaixo vou verificar o comentário de todos vocês vale lembrar também que se prorrogar o auxílio emergencial mais uma vez a ideia até para beneficiar o governo atual é que o valor seja aumentado Paulo Guedes já deu ideia de alguns valores mas a ideia é que se prorrogado mais uma vez o valor não seja o mesmo que seja um valor superior ao que está aí o que vocês acham sobre isso vocês acreditam que realmente o Auxílio Brasil chegará mas com o mesmo valor do Bolsa Família ou eles conseguirão esse aumento para 300 reais que é o que eles querem ou não conseguiram isso e terá o governo que prorrogar o auxílio emergencial bom qualquer novidade sobre esses assuntos eu venho compartilhar com vocês aqui imediatamente no canal eu estou acompanhando dia a dia qualquer informação sobre essas informações Auxílio Brasil e prorrogação do auxílio emergencial qualquer novidade imediatamente eu venho trazer no canal em primeira mão para todos vocês tá certo um ótimo final de semana para todos vocês fiquem ligados no canal a qualquer momento eu volto com mais novidades um abraço a todos até o nosso próximo vídeo valeu tchau tchau tchau